Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Sobrevivência Emocional, As Dores da Infância Revividas no Drama Adulto. Por, Rosa Coquer. Série de artigos que enfocam um tema emergente e pouco analisado, o Borderline. Com base numa experiência pessoal familiar, a autora desenvolveu um trabalho que abrange a criança ferida, os processos narcisísticos e os dissociativos. A abordagem é psicodramática, mas se aplica a diversas formas de terapia. Útil e tocante, ele serve tanto ao profissional quanto às pessoas envolvidas com tais pacientes. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!